Olá, pessoal! Estamos começando a nossa sexta live da oficina e hoje nós temos um convidado super especial. Eu sou a professora Maurem, coordenadora do projeto Oficina de Piano PEL e eu tenho conversado com professores de piano de vários formatos de aula e hoje nós vamos conversar com o professor Menanduvi. Ele é um pianista com uma formação multifacetada, com uma formação muito bacana, com uma trajetória muito interessante e que tem um canal no YouTube disponibilizando materiais, disponibilizando análises de repertório, tocando das mais diversas obras, tocando música popular, tocando música erudita e dando várias e várias dicas para quem está afim de começar a tocar piano e acredita que tem milhares de maneiras diferentes de tocar piano, de aprender a tocar piano. Então, eu vou convidar o professor Menanduvi. Ele está aqui online já. Vamos aguardar. O pessoal está chegando também para acompanhar a nossa live. Opa! Oi, Menanduvi. Estamos online, só a gente ainda não te enxerga. A sua conexão de vídeo está meio lenta. Vamos ver o que aconteceu. Essas são os percalços da nossa internet, infelizmente. A gente escuta bem, mas a sua conexão de vídeo não está funcionando. É, aquele parece travado. Será que eu tenho... Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom? Enquanto isso, eu vou terminando de te apresentar aqui. Beleza. Bom, enquanto o professor Menanduvi está conectando de novo, eu já gostaria de convidar todo mundo que está em casa para curtir o canal dele no Instagram. É Menanduvi, com W. E lá ele tem o canal todo divididinho em assuntos. Então, ele vai falar isso depois para vocês. Já te convido a curtir lá. Outro convite que eu queria te fazer é curtir a nossa página da UFPEL, da Oficina de Piano UFPEL, e divulgar com os seus amigos. Ah, Menand, a gente não consegue te ver. Tá, tá dando o mesmo problema de novo. Hum, que pena. Eu vou sair da live também. Vou tentar. Vamos aguardar. Bom, falando então do nosso projeto, a gente tem a nossa oficina de piano e a gente está fazendo uma série de ações. Umas delas são essas lives que a gente está fazendo aqui e está aguardando o professor Menand resolver o probleminha de conexão dele. As outras ações, a gente tem apresentado os nossos materiais. Vamos achar aqui. A gente tem apresentado tudo o que a gente faz na oficina. Tanto os materiais, quanto os métodos que a gente utiliza, quanto o pessoal que trabalha para ensinar piano. Menand? Estou aqui, mas eu acho que está dando a mesma coisa. Sem vídeo. É, tá. Eu vou tentar outro celular e resolve também. Ok. A gente está te aguardando aqui. Enquanto isso, a gente está falando sobre a oficina. Beleza. Desculpa o trastorno. Sem problema. Como eu ia dizendo, a gente apresenta então os nossos materiais, os nossos métodos, os nossos monitores e cada semana a gente tem um material diferente apresentado. Então você pode curtir lá. Nas segundas-feiras, a gente apresenta então as pílulas de piano. Muita gente pergunta na oficina quais são os métodos que a gente utiliza, qual a fundamentação pedagógica que a gente utiliza na oficina para poder ensinar piano dentro da pedagogia do piano da maneira como a gente acredita. Então nas segundas-feiras, a gente tem as pílulas de piano. Nas terças-feiras, a gente apresenta então o Tente Isso em Casa, que são fundamentos do piano que a gente acredita também que podem ajudar na sua iniciação. O Menã está tentando entrar de novo, já continua apresentando a oficina. Vamos lá. Agora vai dar certo. Menã? Aí! Tudo bom, Menã? Eu já ia falar que nas quartas e nas sextas-feiras a gente tem as lives. Então tá aqui. Hoje é uma sexta-feira, a gente tem uma super live com o professor Menã Duvi. Eu só inverti e contei tudo que eu ia contar no final, eu já contei para o pessoal agora. Então queria agradecer demais, agora que a gente te vê, queria agradecer demais o aceito desse convite para conversar com a gente, especialmente por causa da tua trajetória com o piano, que eu particularmente acho linda, eu acho muito bacana a maneira como você lida com o piano, a leveza com que você lida com essa multiplicidade de músicas que permeiam a tua trajetória. Então eu queria deixar contigo, conta para o pessoal como que é a tua trajetória, onde que você começou, por onde você andou, o que que você tocou, e vai contando para a gente como isso culminou nesse teu canal, que você disponibiliza tanto material super diverso, de excelentíssima qualidade, porque isso é uma coisa da internet também, né? Então conta tudo isso para a gente. É contigo. Valeu, valeu. Bom, você está sendo super gentil, assim, né? Imagino. Mas, assim, a minha trajetória começa, na verdade, no teclado, não necessariamente no piano. Eu acho que isso tem uma influência, assim, porque eu comecei estudando, tipo, teclado arranjador, sabe? Rússica popular, aqueles ritmos, e você vai aprendendo... Como assim, teclado arranjador? A gente já tem uma coisa para o pessoal de casa entender. Como assim? É que tem aqueles teclados que você toca os acordes na mão esquerda e ele liga um ritmo para te acompanhar com uma banda e tal. Exato. Então eu fiz um pouco concreto com isso, assim, de aprender isso com várias músicas, em geral, do repertório popular, assim, as músicas mais conhecidas no repertório geral. E em algum momento eu comecei a ouvir rock, influência dos meus amigos e tal, e isso trouxe a ideia. Vamos montar uma banda, né? Coisa de adolescente, então. Ai, que legal. De rock, a banda? De rock, é heavy metal, na época. Rock e heavy metal. Que legal. Não é por isso que eu tenho esse cabelão, eu tinha antes já. Só que as coisas não faziam, né? E daí a gente montou essas bandas e completa outra história, né? Porque aquela história de tocar melodia e acordes não tinha nada a ver. Você tinha que fazer outras coisas. Tinha que, sei lá, às vezes fazer uns strings, né? Com cordas, né? Ou tocar um piano que tá acompanhando. Então, aí já foi um choque, assim, de entrar no novo mundo, de aprender coisas diferentes. Que você tinha estudado uma coisa e tinha que tocar outra, no final das contas, né? Tinha que entender, assim, qual era o meu papel naquele grupo ali. E eles pareciam saber melhor o papel deles, assim. O guitarrista, o baixista, o baterista, o cantor. Eles pareciam saber melhor do que... Eu tive que meio que inventar esse papel. Porque a gente tocava bandas que não necessariamente tinha teclado ou arranjo. Claro. Às vezes imitava o que a gente tava fazia. Isso foi uma formação excelente, assim. Que abriu e que talvez tenha me impulsionado pra querer fazer música, né? Porque eu terminei daí o curso de teclado e comecei o curso de piano. Minha professora ofereceu. Ah, agora você terminou o teclado. Terminou, né? O teclado, agora vamos fazer piano. Isso antes de entrar na graduação, claro, né? Isso é um curso técnico que a gente chama. É, seria. Era uma escola particular, né? Mas tinha um sistema bem organizado, em módulos e tal. Por isso que eu digo que terminei o curso ali, né? Entendi. E daí, pouco antes, na verdade, de entrar na graduação, eu comecei esse estudo de piano, daí clássico, né? Anon, sei lá, método Suzuki com Nota e coisas assim. De um monte daí, outro mundo, assim. Tinha dificuldade com coisas simples até do piano, né? Entendi. Porque, sei lá, não tinha uma familiaridade com o repertório. Mas gostei muito, segui estudando e fui pra graduação. Em música. Na graduação, teve... Desculpa? Gradação em música, é isso. Música, exatamente. Ali na Udesc, né? Em algum momento a gente se esbargou ali na Udesc. É verdade. Pra quem não sabe, a Udesc é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu tive o prazer de conhecer o Menan nessa época, então. Já tá dando um spoiler pra galera aí. Sim. E ali que eu entrei mesmo na questão da música de concerto, de como a música de concerto funciona. E já de cara me interessei muito pelas vanguardas. Uma das coisas que me chamou muito a atenção desde o começo foi, por exemplo, Bartó. E depois teve cinco, então eu realmente me apaixonei pela coisa. E sempre tive um interesse muito forte em composição. Então, a minha trajetória foi indo pra esse caminho, assim. Mas com muito diálogo com o pessoal da música popular, do jazz. Tinha ótimos amigos que estavam nessa... Fazendo esse tipo de música, né? E... Bom... Você nunca se contentou muito com a história desse repertório, assim. Ah, agora você vai tocar só isso, desse único jeito. Você nunca se contentou muito com essa caixa, assim. Não, não exatamente. A coisa do repertório foi bem forte pra mim, assim. Porque o que eu... Eu não me interessava com o cânone do século XIX, exatamente. Eu me interessava com o século XX, com... Sei lá, com música contemporânea, com... Compor também, compor as minhas coisas, né? E música contemporânea tem essa coisa de usar o piano, muitas vezes, de uma maneira não muito convencional, né? Então, a gente precisa aprender outras ferramentas. Usar o próprio corpo de outro jeito no instrumento, né? Verdade, verdade. Mas, pra além disso, é você fazer uma música que não tem ainda uma forma de fazer ela, né? De você inventar como é que aquela música sofre. Vem a pastura, mas você tem que inventar um monte de coisa. Então, isso é uma experiência fantástica, assim. Nesse âmbito, eu acho que aprendi muito com isso, né? E isso é uma dica também pro pessoal de casa. Seria legal você falar sobre isso. Pra quem começa a estudar um instrumento, muitas vezes, assim, é bem normal uma pessoa que... Ah, eu gostaria de tocar piano, então eu queria tocar... Ah, vou tocar a sonata ao luar, vou tocar esse repertório canônico, né? O noturno de Chopin, etc. E, muitas vezes, acaba tendo uma certa resistência de se abrir pra um novo repertório. Que dica que você... E aí, acaba, às vezes, perdendo essa experiência de explorar o instrumento de novas maneiras, né? Então, que dica que você dá pro pessoal que tá começando a tocar piano? E pra lidar com isso, assim, pra aprender novos repertórios, pra aprender esse novo mundo, assim? É, eu acho assim, se você gosta desse repertório tradicional, você pode pensar que todos esses compositores bem tradicionais, eles eram uma espécie de... Eles eram experimentadores da música que eles faziam. Eles eram improvisadores da música que eles faziam. Eles eram criadores, realmente, assim. Então, de uma certa forma, você se interessar pelas coisas mais recentes, te coloque também em contato com procedimentos que esses compositores vivenciaram pra produzir a música deles, né? Então, eu gosto de ver dessa forma, assim. Porque você vai aprender muito sobre essa música antiga, consagrada, com esses olhares diferentes. Eu acho que essa é a forma que você pode ver isso, né? Isso, independente do nível que você acha, porque tem repertório com experimentações pra vários níveis de conhecimento pianístico. Desde o iniciante até... O que você pensa sobre isso? Eu acho que, sim, que desde o começo você já pode aprender repertório, né? Que é o mais tradicional que as pessoas fazem, que é aprender músicas. É improvisar, compor, sei lá, exercícios, tirar coisas de ouvido. Não tem... Você não tem que chegar num nível pra começar a fazer essas coisas, sabe? Claro que as coisas que você vai fazer tem que estar de acordo com as suas capacidades. Mas todas essas atividades, improvisar, compor, aprender repertório, tirar de ouvido, tudo isso, dá pra treinar no nível básico desde o início. E isso é bem legal o que você falou agora, porque essa coisa de improvisar e tudo... Como é que você lida e de que maneira que... Foi uma pergunta que apareceu lá na nossa caixinha de perguntas. De que maneira que você pensa que essa improvisação, que faz tão parte da sua trajetória, que você não terminou de contar pra gente, mas você já fez um mestrado em performance, você tá fazendo um doutorado em performance... Mas de que maneira que você acha que essa improvisação, ela colabora pra uma formação mais ampla do pianista? Assim, essa coisa de... Você falou, né? A improvisação faz muito parte da minha trajetória, é uma meia-verdade. Fazia muito parte da minha trajetória. Não, é sério. Fazia muito parte de como eu via as coisas quando eu tava imerso no rock. Eu me afastei bastante disso por um tempo. Comecei a me aproximar de novo com a improvisação na música contemporânea, improvisação livre, improvisação com sons, com técnicas dentro do piano, com coisas assim. Mas eu tava ficando muito encucado com essa habilidade, por exemplo, dos músicos populares de improvisar. É um outro tipo de improvisação, né? Então, em algum momento na minha trajetória, eu ativamente disse, não, eu tenho que saber como é que esse pessoal faz isso. Porque não é uma coisa que vem da cabeça, né? A pessoa já tem esse mito de tipo, ah, vou improvisar. Então, eu vou sentar e vai vir minha iluminação e eu vou, né? Só porque isso não tá escrito, isso é assim, vem do nada. Então, como é que é essa habilidade? Eu acho que essas mitologias sobre música, assim, são bem fortes em vários aspectos, assim, né? É verdade. Elas acabam com o enorme trabalho que a gente faz antes de entrar no palco, né? Mas, assim, em algum momento eu fui bem encucado em saber como é que funcionavam essas coisas, de procurar os caminhos, assim. Então, paralelamente, por exemplo, ao meu mestrado e ao final da graduação, eu tava investindo em saber como é que podia se pensar isso, como é que podia se organizar o aprendizado disso, como é que podia se investir em aprender a improvisar. Encontrei métodos que, sei lá, mudaram a minha vida e eu fiquei muito satisfeito porque eu descobri uma coisa, tipo, eu descobri uma parte de mim. Ah, isso é ótimo. Ai, que legal. Você achou sua própria identidade fazendo isso, né? Então, assim, você realmente acredita que... Oi, desculpa, falhou a sua internet. Ah, tá. Eu não digo totalmente, mas me ajudou a achar essa identidade. Me ajudou a colocar num lugar que eu gosto de estar como pianista, né? Então, você realmente acredita que é importante que o músico experimente essas outras habilidades do que apenas reproduzir um repertório? Você acredita que isso realmente faz diferença numa formação como um todo? Pelo menos experimentar, improvisar, experimentar um pouco de composição, experimentar manipulação do teclado? Pra você isso fez muita diferença? Você realmente... Você faz isso com seus alunos, por exemplo? Totalmente, totalmente. E como é que você... É mais ou menos dependendo do perfil do aluno. Aham. Como é que pode falar? Não, eu ia te perguntar. É porque a conexão acho que tá um pouco truncada, assim. Aqui tá aparecendo até uma pergunta sobre isso. Se esse tipo de abordagem ajuda também que os alunos se sintam... Se sintam mais à vontade na hora de tocar. Você acredita que a improvisação ajuda nesse sentido? Em algumas aulas, a resposta da improvisação é excepcional, assim. Um exercício de improvisação é surpreendente mesmo. Tipo, o quanto que o aluno consegue se concentrar naquilo e explorar aquilo. Porque, assim, a minha ideia, de forma geral, pro repertório sobre isso é que, assim, treinar improvisação é... Se a gente tivesse um paralelo com o idioma, por exemplo. É como o teu exercício de conversação. Se você conversar muito no idioma, você vai ver... No idioma que você tá aprendendo, você vai ver o impacto que aquilo tem no aprendizado daqueles novos códigos que você tá fixando. Então, e tem outra coisa, a maleabilidade. A gente tem que ser muito maleável pra conseguir tocar com segurança um repertório totalmente escrito. Onde todas as notas, todos os ritmos estão escritos. Muitas vezes, dinâmicas escritas, sabe? Com muita informação, com muito detalhe. A maleabilidade pra entrar no palco e saber que se as coisas deram errado, você é flexível o suficiente pra continuar dominando aquilo, também é uma coisa, assim, não tem preço essa sensação, entende? Tem a sensação que te dá isso também. Te dá essa... Te dá recurso, né? Te dá esse recurso de... E caminhos, né? Você tá lá no palco, você pensa, opa, esqueci como era mesmo? E aí você acha um jeito, né? E a outra pergunta que, assim, que apareceu muito lá na nossa caixinha e queria muito que você contasse pro pessoal é, então, sobre o seu canal. De que maneira que você organiza esses conteúdos? Porque, também, hoje em dia, a gente conhece... Também com essa história de isolamento social, a gente tá com muita, muita informação. Então, tem muito de tudo o tempo todo. E algumas pessoas mandaram mensagem pra gente e falaram assim, nossa, esse canal parece bem organizado, com as metodologias bem arrumadas. E isso é bem visível, que parece que você pensa bem legal nos materiais a respeito do piano que você disponibiliza. Então, conta um pouquinho pra gente como que você pensa a construção desses conteúdos, como que você faz a ordem, alguém que quer fazer essas atividades, como que vai... Conta um pouco sobre o teu canal, né? Que tem muita coisa legal lá, já indico muito pro pessoal. Obrigado. Legal a pergunta. De novo, eu acho que as pessoas estão sendo generosas, assim, porque eu acho que eu ainda tenho que fazer bastante coisa em relação a essa organização. Porque, assim, tem uma coisa que é importante. O canal, ele não é exatamente um curso. Não é um curso. Ele funciona mais como material complementar. Entendi. Porque... E eu ainda quero organizar as coisas bem esquematizadas em termos de progressão, se você quiser seguir uma certa ideia pra aprender as coisas, né? Entendi. Porque, assim, eu tenho seguido uma lógica de... Bom, tive uma ideia aqui, como é que isso poderia progredir pra cá. Então, de uma certa forma, as coisas estão indo uma atrás da outra e surgindo assim. Por outro lado, as coisas às vezes surgem como necessidade de aula. E eu gravo um vídeo como material complementar pra um aluno que eu tenho. Pra um aluno específico. É, pra um aluno específico, eu tive uma sacada sobre uma forma de treinar aquilo. Às vezes, realmente é bom, ou seja, sei lá, mais ou menos, né? Mas, assim, eu digo assim, porque às vezes é muito bom pra ti, às vezes não é exatamente aquele caminho pra ti. Às vezes é um outro caminho. Nesse sentido que eu quero dizer. Isso é legal falar pro pessoal de casa, porque, assim, nem sempre um método é bom pra todo mundo. Não existe, o que a gente poderia dizer, uma metodologia perfeita que é aplicável a todas as pessoas que querem aprender. Por isso é bacana também essa sua formação super multifacetada, né? Então, não adianta a gente achar que aquele material vai servir igualmente pra todas as pessoas. E isso é bem legal a gente ter consciente também, né? Então, mas é legal a clareza com que você apresenta isso. E isso fica bem legal. Não, que bom. Porque, assim, você falou, tem muita coisa na internet, né? Então, no momento, eu tô me propondo a colocar vídeos lá que eu pensei assim, ó, eu acho que essa sacada é legal. Eu acho que eu não tô explicando de qualquer jeito isso daqui. Eu acho que eu tive uma ideia que pode ajudar as pessoas, sei lá, um certo número de pessoas que ou que vai entrar em contato com aquele conteúdo, ou que já viu aquilo e talvez ouça de novo pra uma outra perspectiva e vá fixar. Entende? Nessa ideia, assim, de, sei lá, de mostrando formas eficientes ou formas bem organizadas de você ver algumas coisas, né? Porque o canal, assim, surgiu até de uma certa... Da minha relação com o YouTube, talvez. Porque eu aprendi muita coisa no YouTube, eu acho. Tipo, pesquisando outras pessoas. Sei lá, canais. Muitas vezes canais de fora, assim, em inglês, né? Tipo, até nessa coisa de entender como é que o Jazz funciona, de... tem vários canais sobre assuntos e tal. Então, eu pensei... E o YouTube, ele acaba funcionando como uma... Uma coleção de conteúdo, né? Então, eu pensei assim, ó, se eu for contando as coisas aqui, certas pessoas vão pesquisar, eventualmente elas vão entrar nesse vídeo e, eventualmente, eu vou ajudar elas. Sim. E também eu tô mostrando o meu trabalho, ó. Assim que eu penso, assim que eu ensino, entende? Fazer esse contato. Se você quiser saber como é que... Sei lá, como é que eu organizo as coisas, como é que eu ensino, como é que são as minhas ideias, você pode ir ali no canal, você pode ouvir eu tocando, você pode ouvir eu ensinando e funciona desse jeito, né? Uhum. Mas eu ainda tenho... Eu tenho uma pretensão mais rigorosa de fazer um... Um caminho dos conteúdos, sabe? Ó, acordes, você pode ir por aqui. Esse exercício, você pode ir por aqui. Improvisação, você pode ir por aqui, ó. Esse é o primeiro vídeo que eu coloquei de improvisação. Sugiro que você, segundo seja esse, entende? De criar umas coisas assim. Porque é importante, pessoal, saber que nem você falou no começo, né? Que você percebeu quando saiu dessa prática do hockey, do teclado, foi lá pra prática da música de concerto, sentiu alguns furos de formação. Então é legal também, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que seriam esses furos de formação e por que é tão importante que a gente tenha, independente do repertório, uma iniciação com bons fundamentos de manipulação do teclado. E isso, muitas vezes, é o que você coloca no canal, o acorde, alguns exercícios de escalas e apreciação de repertório. Fala um pouquinho pra gente sobre esses bons fundamentos que também você coloca lá. Toda a minha aproximação com a música de escrita, de concerto, assim, né? Porque assim, você pode pensar que basta você saber decifrar a pastura e você, sabe, vai dar certo. E não é bem assim. Porque tem vários conhecimentos que não são exatamente conhecimentos sobre como tocar aquilo que te ajudam a tocar aquilo, por exemplo. Imagina você decorar um texto lembrando de todas as letras de um texto. Seria impossível. Agora, quando você reconhece palavras e você tem o significado dessas palavras em conjunto, frases, você guarda, você aprende mais rápido. Então, essa é a ideia de você estudar os fundamentos. Você estudar os acordes, você vai começar a ver os acordes nas músicas que você está estudando. Você vai estudar a escala, você vê que as escalas aparecem quebradas ou inteiras ali dentro do repertório. Então, todos esses fundamentos que a gente estuda, eles aparecem de alguma forma no repertório. E assim, você reconhece aquilo. Você não vê mais como um monte de letras num texto. Você vê como várias estruturas organizadas e isso faz na tua cabeça a música encaixar. Você vê todos esses blocos e isso facilita muito para você aprender. Você vai mais rápido. Isso que é importante. Você se esforça ali, você dedica uma energia a essas coisas e você vai mais... É com mais eficiência mesmo. Você aproveita mais o caminho porque você está entendendo o que está acontecendo. Os mapas, os padrões. Eu acho que é por aí se pensar nessa coisa do repertório. E não só padrões mentais, mas tem a história do padrão físico também. De você, de como lidar. Porque eu percebo no canal ali você filma as suas mãos. Então, tem muita coisa do encaixe da mão no instrumento que é muito legal da gente olhar. Até o aluno pode olhar e tentar... Só o fato de estar reproduzindo te estar manipulando. Então, você... Só o fato de você estar vendo você já está fixando. Tem outra coisa dos neurônios espelhos. Alguma coisa assim. Mas... Não, mas é isso. Você aprende olhando também. Você aprende vendo. Tanto é que a gente brincava na graduação que os alunos, os professores tinham a mão parecida com os professores. É verdade. Porque eles estão vendo como é que o professor toca e eles estão aprendendo. Sem treinar, sem tentar imitar a mão, eles estão vendo como é que a mão se mexe e aprendendo aquele padrão ali. Então, esse contato é importante assim. Isso é bem legal de você ser um músico assim que as pessoas que querem ter aula com você é porque elas procuram. A gente se espelha muito no professor, né? Então, provavelmente essas pessoas admiram o seu trabalho. Isso também é um dos motivos que a gente te convidou aqui porque as maneiras como a gente pensa a música e quer propor aos nossos alunos vão muito na linha que você propõe. E é muito importante também que a gente tenha um professor. Isso é dica para o pessoal de casa. Seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente escolhe um professor ou escolhe um caminho que não existe um caminho igual para todo mundo, precisa ser também uma pessoa que toca e que a gente admira e que a gente... Aquela coisa eu gostaria de ser como, né? Então, seria legal você falar um pouquinho sobre essa relação também professora, aluno, metodologia escolhida, mão, como é que isso se dá? Isso que você falou é muito real. Cada aluno ele se identifica e ele responde diferente a certas propostas que você vai colocando. Você propõe um certo tipo de caminho, um certo tipo de exercício, e eles respondem de frente. Você vê quando a coisa está indo e quando não está indo bem. Então, você vai construindo isso. Ah, então precisa ajustar um pouco mais para cá, por aqui, vai rolar legal. E daí você vai complementando com as coisas que faltam para esse caminho funcionar bem. Uma coisa que eu tenho dado bastante ênfase, por exemplo, é no interesse dos alunos, assim, tipo, tentar adaptar as coisas que eles gostam, as coisas que eles gostariam de tocar, ao nível deles. eu tenho feito bastante arranjo, bastante adaptação, assim, nesse sentido também. Que está lá no canal, inclusive. Está lá, algumas coisas. Eu acho que tudo que está lá, tudo que é arranjo que eu coloquei lá, é porque algum aluno se interessou e, bom, já fiz o trabalho e coloquei ali também para compartilhar. Mas, assim, eu sigo alguns princípios gerais. Eu acho que, sei lá, são talvez cinco, improvisação, exercícios, que daí vai envolver você aprender os padrões na mão e entendendo também, acordes, escalas, pentacordes, sei lá, harmonia de forma geral, conhecimentos de teoria, ritmo, coisas em geral, exercícios, né? primeira parte de improvisação, exercícios, repertório, importante você estar avançando, né? Você criar a tua coleção de músicas que você toca, composições, com mais ênfase em alguns, não necessariamente começo com isso, alguns alunos eu deixo um pouco para depois, depende do perfil. E escuta, né? Super importante. Mas no começo, às vezes, eu deixo um pouco para depois. Uma coisa que eu gosto bastante de começar é a improvisação. Quando o aluno é bem iniciante, improvisação. O pessoal está pedindo aqui. A gente, infelizmente, está terminando o nosso tempo disponível para esse bate-papo. Nossa, que delícia te ouvir. Passou voando. Hã? Passou voando. Não, obrigado por convidar. Foi muito legal participar e passou voando mesmo. É, meia hora, assim, nossa. Mas é legal porque o pessoal fica com gostinho de quero mais. E é o que está aparecendo de pergunta aqui. Você pode falar para a gente o seu canal. Depois a gente vai colocar no link que essas lives também para a gente encerrar. Eu gostaria só de dizer que as lives da oficina, como eu estava falando no começo, são parte de um material que a gente tem produzido. Nas quartas e sextas a gente tem as lives. A nossa última dessa primeira série vai ser na quarta-feira que vem. Então, elas todas estão disponíveis no Facebook, no Instagram. E a gente está estudando a possibilidade de deixar também no YouTube porque o pessoal está pedindo. Então, esse material vai estar todo lá. E aí, a gente vai colocar na descrição. Você pode falar para a gente agora na hora de encerrar o seu canal, mas a gente vai deixar o link do seu canal para o pessoal poder entrar, poder curtir os vídeos. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer contato com o Menan, pode entrar em contato direto com ele. Também pode entrar em contato conosco que a gente faz o contato. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode nos procurar. Então, se encerra contando um pouco do seu canal e queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e pela tua generosidade em compartilhar os conteúdos dessa maneira leve, dessa maneira tão bonita. Então, sucesso para ti, sucesso na tua trajetória, sucesso no teu canal e a gente vai divulgar ele aqui. Tá bom? Super obrigada. Então, cerrando, obrigado pelo convite. Muito sucesso para a oficina. Parabéns pela iniciativa. Muito legal essa ideia de falar sobre o assunto. Queria deixar um abraço. Várias pessoas entraram, só que a gente estava falando muito e não falei para ele para experimentar as pessoas que entraram. Mas, deixar um abraço para o Ricardo que apareceu aqui, que é meu aluno. Amanhã ele vai poder me cobrar se eu ensino assim mesmo ou se eu estou só de conversa. É bom muito, né? Que ele está ali para depois me dar um feedback. Mas, o canal, se você procurar Menanduve, você vai achar. Fácil. O canal é tipo youtube.com.br Menanduve. E você acha no... Mas vocês vão deixar o link aí depois, né? Será que aconteceu alguma coisa? Não, acho que não. Então, então tá. Gente, as lives vão ficar disponíveis. Um grande abraço aí. Bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana para vocês. Um abraço para todos. Tchau, tchau, Menand. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.